Olá, amiguinhos! Eu sou o Peach. Sejam bem-vindos ao canal Essencial Kids. Vamos aprender? Chá Chale Chale Xê ou xé? Shake Shake Xê Xí 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 Cá Rá Xícara show ou xó? Xodó Xodó Xu Xuxa Xuxa A brincadeira de hoje é a roleta das palavras. Pause o vídeo e diga a palavra que o pássaro está apontando. E lembre-se amiguinho, lá no final do vídeo tem todas as palavras pra você tirar as dúvidas. Xuxa 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 Xuxa